e a galera Jack Black Bob Berg na área não sei porque eu tava roubando essa caixa olha só essa paisagem se liga onde é que eu tô na bosta do Rio da merda que é a merda do Rio que tá virado em bosta que não sei se consegue ver mas hoje a gente já fez vários vídeos aqui tá uma merda isso aqui e os piatão lá ó e vocês vão ver no vídeo dele lá galera que eles não me deixaram ir junto é que eu fiz peguei essa caixa aqui vou navegar vou navegar nessa caixa aqui tem que ver o cheque vou pegar aqui vou tentar na verdade né se afundar já era e eu acho que afunda Nossa Senhora vamos ver Caraca moleque louco galera vou ter que fazer engenharia aqui vamos ver ó o bambu flutua se o bambu flutua vou ter que passar o bambu aqui os caras estão lá na frente mano vou colocar as caixinhas pra dentro assim ó vou afundar aqui certeza tem que vir mais pra frente tem que vir aqui ó já vou afundar aqui só pegar o bambu e afundei ah que merda que merda afundei nossa mal saí aqui já afundei essa caixinha aqui não dá pro gasto ah não vou fazer uma engenharia aqui vamos ver se for assim arrumar assim se é que afunda aqui acho que não afunda se eu for sentado aqui vamos ver é que vai aqui é que vai check ó aqui ela ela fica mais como é que fala mais densa né só que também ela fica mais fácil pra cair né eu tenho que arrumar um jeito de chegar lá lá ó ó a caixa peidando aqui ó parece que você não viu o cargueiro ó vai né viu o cargueiro tá peidando carai e eu tô nesse rio da merda tá fedendo tudo aqui nem sei porque eu tô aqui que raiva eu queria ir lá pescar velho mas eles me deixaram me deixaram pescar eu vou fazer uma engenharia aqui galera e já volto com vocês aí vou ter que fazer alguma coisa aqui alguma coisa eu vou ter que fazer não sei se é uma marro tem fita lá e vou amarrar tudo nega vart check vamos lá bambuzar vai inventar na hora meter fita já era só pra não afundar oi o que tá fazendo aí pesca de lança oi você não viu uns bambus aí jogado por aí não não viu uns bambus jogado por aí não posso emprestar de ser um pouco vou pegar uns bambus ali porque eu tô construindo um mini barco ali só que eu já tô meio que afundando antes de sair pois é sabe o que eu pensei usar esses bambus aqui olha galera bambu 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 porque o bambu flutua eu coloquei esses bambus lá no parquinho tem bambu aqui quanto você precisa? acho que não sei acho que um monte tudo isso? deixa eu ver a caixinha é desse tamanho aqui desse bambu aqui só que pra eu entrar dentro eu vou ter que colocar bambu assim mas daí será que flutua? flutua né será? e se eu colocar tipo assim bambu? do lado só né assim porque daí ele não vai mexer assim pro lado né não bota só dois dos lados aí eu vou tentar verdade tem fita ali será? tem vou catar uma fita ali ó o Jonathan ele tava filmando lá em cima galera pegou e tava correndo atrás de mim no drone eu dei um perdido nele nem viu mas eu vou catar essas fitas aqui ele não pode ver catando fita vai ficar brabo ele vai falar ah tá catando todas as minhas fitas aí eu cato mesmo Tony tá boa essas fitas aqui ó tem mais bambu aqui ó deixa eu ver quatro bambu acho que quatro bambu tá bom vou pegar mais esse aqui será? deixa eu ver esse aqui tá bom é que eu tenho que ter coisa que flutue né com esse bambu que já dá aqui bambuzar será que dá esse bambu aí? tá vou emendar lá pra ver ó eu trouxe esse aqui também é um grandão tomara que não afunde agora eu já afundei ali quando vocês viram ali né deu nem pro cheiro agora com o bambuzão vai meu Deus do céu eu vou atrás deles galera tem que ver o check eles não me levaram na caruda eles falam assim ó desce já que você tá muito gordo eu falo que gordo o que? tem essa aqui ó tem a caixa esse é meu equipamento de aí ó botar um bambu aqui esse bambu ai que nojo aqui fazer meio que uma uma balsinha né assim ó será que é assim ela afunda? eu pensei em fazer assim e depois colocar mais dois assim de revésgueio aí ó acredito eu que não afunda né acredito eu né mas eu vou fazer esse aqui já mostro pra vocês aí daquele palho é essa acho que é fácil vamos lá vamos ver o que tá fazendo aí mano você consegue gravar pra mim isso é pra ser uma jangada? mano é pra ser é um apoio pra jangada né ah que daí não deu certo deu certo se não consegue uns litros é vai ter que ser rápido né porque eles tão lá ó se eu chegar lá e derrubar eles puta lá no meio do rio tu quer chegar eu acho que o Cotei consegue consegue um litro ó eu acredito que eles eles chegaram aqui na ponta e falou assim ó desce por quê? não sei só porque você tava querendo pescar eu tô muito gordo ah dá entendi aí eu falei pô mas como assim caramba levar o molequinho ó Jack se nós tivesse uma redinha né mano tá cheio de peixinho né cara tá cheio de peixinho tá cheio de peixinho cara acredito eu que eles vão galera não sei se você vai pegar no vídeo olha ali ah tá lá na Ford Ranch Jack tá cheio de lambaria aqui mano se nós tivesse uma redinha nós pegava tudo tá deixa eu dar um zoom aqui ó olha lá eles passando lá ó olha ali olha o tamanho daquele ali Jack ó caramba mano mano não tinha essa redinha né pegava tá nossa cheinho né tá cheio de lambaria até um anzolzinho se não tivesse né pegava nossa que pena né mano vou fazer uma redinha aqui ó amor eu achei que você tava fazendo isso aí uma lança mas é uma lança mas agora eu vou fazer uma redinha com a sacola mas você conseguiu pescar alguma coisa ou não não porque você tem peixinho miúdo é então lambarizinho né é só quero ver se essa ideia do Jack vai dar certo eu também quero ver eu precisava que alguém segurasse deixa eu segurar aqui amor me grave aqui que eu ajudo ele aqui só pra eu passar uma assim só pra ela não sair deixa eu guardar minha lança ah enfim mais uma farpa cada vez que você faz isso mesmo dá uma dor cheio de farpa passa só uma assim ó no meio mas não tem que passar bastante mas aí como é que eu vou colocar você sentar ali acho que eu vou passar a sua lança isso se vai funcionar eu não sei mas pode ser esperamos a chance é minha se tivesse galão dava pra colocar aqui agora na lateral daí isso aí ia funcionar né 100% mas já é um projeto pro próximo não tem nada só as garrafinhas pequenas olha lá eles lá nesse pessoal olha aqui eles pescaram alguma coisa acho que é isso olha lá vai lá Jack vamos colocar a gente na água vai pega ele vai pra lá Jack faz o lado dela bota lá na água boa sorte até a próxima até que bolhou claro que vai dar certo o problema é você entrar aí deixa eu ver se deu certo a primeira vez ou não ó fundou devagar não sempre de uma vez ó eu acho que se eu te empurrar agora dá certo segura aqui amor vai embora aqui sabia então vai se você sentar mais no meio Jack daí vai dar certo aquela madeirinha ali pra eu empurrar não, não senta no meio Jack assim tem que sentar bem no meio isso olha segura amor que agora que você segura aqui eu vou empurrar ele não, ele vai com bambu vamos ver vamos lá pegar no barinho olha cara, deu certo velho ah, consegui ou não né acho que ele tá afundando acho que você tá afundando ah, afundei se equilibra velho ah, agora afundei ah, agora afundei já era ah, já era mano nossa vamos, vamos ah mano ah, homem é mais ô Jack eu vou lá no motorhome vou ver se eu acho alguma coisa pra te ajudar aí volta aí com o ô Jack se não fosse lá do outro lado do rio mas é um projeto bom né não, mas vamos fazer dar certo interessante né vamos ver se vamos ver se conseguimos litro Jack ei, sabe o que dá pra fazer mano isso aqui pode ser um projetinho pra tipo do lado da de colocar do lado da jogada mano, eu tô falando se nós for atrás de boia nós consegue se nós for ali no motorhome ali ó vamos tentar não custa não acha bom tentar bom, claro então vamos mano se conseguir nos litros já fechou e se colocaram a cabeça pra baixo ah, daí pode ser que não dê certo né de certeza será? bom, não sei experimento olha quem sabe pode ser que dê pode ser que não dê isso, dê deitado cara, estilo uma prancha deu fundou é foda é foda vamos tirar pra fora Jack vamos projetar de novo isso aí oh, dá pra dar um deck mano ó não, mas vamos projetar esse direito vamos lá no motorhome será que mais uns bambu não aguenta não mano acho que tem que ser mais alto né, sabia? acho que não aguenta tem que ter vamos lá vamos ver se achamos litro Jack se achar litro vai dar certo deixa esse projetinho aí vamos lá ó, ficou firme é, nem sempre sai do jeito que a gente quer né galera infelizmente vale a intenção galera, a gente foi ali no motorhome não achou nada pra boiar só que sem vergonha pegaram o caiaque do Jack sumiram pra lá ainda me deixaram aqui falaram que eu sou bem pesado me deixaram ele pra fazer jangado se fudendo então a hora que a gente estiver chegando aqui ó, vamos empurrar eles na água mas não querem cair na água de bosta acho que até eles estão perto aqui meu, olha lá estão ali ó né e puxar eles né eles estão eles estão eles estão bem na beirinha vamos esperar então vamos pegar eles dando surpresa caralho pegar eles surpresa que tipo né me deixar assim e falar assim eu chamo eles pra perto digo que eu preciso de ajuda chame eles aqui daí a gente sai do mato e pá sabe o que você faz? ó, eu vou te dar uma dica segura aqui mano você pula igual uma prancha sei, pranchaço você vai se equilibrar nas costas dele nossa, isso vai dar muito bom você precisa chegar aqui então caralho, que bom olha lá galera vocês estão esperando ali ó tem que ser mais aqui né que snog tem que ser aqui ó aqui ó a hora que eles vêm aqui é onde vocês quiserem né é não, tanto faz então né nossa, mas são nossa velho olha o Bruno já quase caiu mano já né tem uma louca velho começou a pipocar cara, se tivesse um bodoque aqui ó uma funda tacava daqui neles ó um bodoque tem que derrubar ele de algum jeito não, de algum jeito eles vão cair olha lá já deixou o magrelinho lá deixou o magrelinho lá fazendo por que será? caralho saíram do caiaque meu, era roubar né roubar esse caiaque deles né vamos pegar esse caiaque peraí só espera um minuto eu vi meu lodo ali ai que nojo você tá limpinho já teu tênis já era é? eu vou ter que ir descalço mas nem que voar cheque eu não tenho mais tênis esse é o único o último esse é o último ô Carmen Carmen Story calma o calçado né representa a nós aí ô galera quem é você? ai que aí me deram uma paulada não, eu tô zoando galera me deram uma paulada que não caralho do nada ô galera eu levei uma paulada aqui a árvore a árvore sozinha ressuscitou aqui será? ah não, mas eu acho que ele saiu aquela hora né mas aí pega sem autorização tudo sem autorização né será que vamos até lá ou não? ô olha o tanto de é piavinha como é que é? tá cheio né mano olha o tanto ali que pulou ali ó juro, juro galera vocês conseguem ver ó eu não sei se na câmera não vai dar pra ver ó mas pulandinho assim ó várias, várias aqui ó olha caralho é um peixe ó peixe galera ó peixinho pulando ali ó mano tá cheio de peixe ei e se nós a vagabunda é você né não sou eu e se nós começar a bater na água pra eles não pescarem mas daí aqui é lodo né mano aqui é lodo né o problema é que é o lodo eu tenho uma raiva desse lodo aqui que nojo quem não tem né mano pelo amor de Deus mas eles vão ter que voltar mano acho que não né senão eles não iam estar vamos perder o budoque lá nossa verdade vai saber né vamos esperar eles virem aqui então sentar aqui né que eu vou de cheque deixa eu limpar a câmera aqui olha que sujeira essa câmera velho nossa senhora ei 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 eles estão voltando já ei ó estão na bomba não sei se dá pra vocês verem aí vai editor aumenta o ISO aí isso aí ó baixa o ISO um pouquinho editor aí agora dá pra ver centraliza eles aí nossa olha a piavinha tão de piavinha ali ó começa a mexer no cantinho galera tem que cuidar aqui no cantinho aqui galera ó pregoso ter cobra geralmente nossa não dá pra ver nada aqui aqui ó tô mostrando pra vocês no cantinho pregoso ter cobra galera agora eles estão vindo aí check olha o tanto ali ó se mexendo ó várias 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 agora é hora de pegar uma redezinha e já pegar um monte ó o Joanta vazou e agora como é que não vai derrubar ele ele vai derrubar ele sozinho não dá ferrou vamos esconder aqui já entrei? você não viu? ó entra aqui Piazinha eu quero que você teste ela ah perdeu ah sabia? ei chega aqui chega aqui não vou atracar ali sabe por que? ah eu já sei por que que ele deu três físicos pra nós e falou pra não atirar travado por que? atirei travado foi afim ah mas também tem um boca aberta né Edson mas é um boca aberta mesmo perdeu o físico do bagulho nossa senhora que tá remando errado ainda ô você tá remando ao contrário animal a ponta do negócio é pra esse lado nossa senhora cai ai meu braço quebrei o braço ai 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 caralho que dor vei nossa que pacote galera levei um pacote agora aqui nossa eu não queria entrar nessa água de novo vai aqui ó cirizinho aqui ó vai mano vamos lá morredeiro meu Deus pra câmera sujeira nessa câmera aqui mano ei ei pegaram alguma coisa Edson peguemos nada mano eu perdi a isca não acredito é mano vocês chegaram a ver meu barquinho ali que eu fiz não vocês falaram que eu sou gordo que isso que é aquilo que não me deixaram ir né é mas olha aqui eu fiz um barquinho pra esse gordão aqui ó vamos lá ver ó eu acho que ficou legal mano eu sou engenheiro já sempre fui né eu queria que o Edson entrasse no barquinho mano mas é que assim ó esse barquinho aqui eu fiz ele especialmente pra acoplar no outro ali dá certinho pode pegar pra você ver tá firminho não firminho firminho não boia boia claro bota na água hein ei família se eles queriam se quiser né não eu acho que ele é é pra esse menino aí sabia mano porque ele é levinho o bambu ele não afunda né não o bambu não vai afundar ó esse aqui é o remo vai ali ajuda ele segura ali esse aqui é o remo tem que sentar já senta aí ó nossa perfeito aí pega esse bambu aqui ó empurra deixa eu vou dar uma mão aqui pra você bom funcionar vai funcionar eu tenho certeza aí ó vai embora e ele não vai afundar porque tem que vir mais pro meio tem que sentar mais no meio aí ó só que tem que equilibrar aí ó vai embora homem não pode deixar entrar água senão afunda aí ó quero ver ele voltar também quero ver se ele cair ele vai ter que ir lá no mar né ui que nojo eu já voltei aqui eu já caí já caiu? aconteceu a mesma coisa aconteceu a mesma coisa comigo quer ver ó ó ó ó lá ó lá ele é bom mano ele é bom ele é bom mas não é tanto assim quer ver ó ó é que ele é leve mano daí ó tá pegando uma rebarba ali ó galera tá pegando só a rebarbinha ali ó não estragar a minha caixa de água né não não vamos quebrar ela tá louco mas esse é um projeto futuro né mano esse é mais pra frente pra gente pode voltar já consegue voltar? pode voltar homem? ó esse aí é só uma como é que diz aqui esse projeto? é um protótipo né mano isso sabe o que dá pra fazer mano? colocar uns galão ali chupou tudo caraca mano olha tá acabando o vergonho ó nossa mate mano mata mata pra mim nossa olha ali ó nossa ai 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 tão atacando nós aqui ó lá vai cair fundou fundou ai caralho fundou mano até que não afundou tá bom o negócio ali tenta puxar pra cá e vir é? meu Deus do céu ó tem que vazar aqui mano valeu tchau vamos deixar ele aí? vamos vamos deixar ele ó valeu não dá não me deixa aqui amigo tamo junto valeu galera valeu